Você que tem a ação na justiça para receber aquele dinheirinho, toda família tem alguém com um caso assim, é ou não é? E quando sair a decisão, quando cair na minha conta, eu vou trocar de carro, vou pintar a casa, vou dar presente para o filho. Aí, gente, é ações que estão ajuizadas. Agora eu trago uma novidade. Teve gente que está vindo correndo lá do quarto para ouvir essa novidade. Louco para botar a mão no dinheiro, é ou não é? Ação na justiça. Pois bem, agora pela manhã, aconteceu, gente, um grande evento para a instalação do comitê gestor do programa Acerta Santa Catarina. Foi na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É uma iniciativa do TJ e do Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é justamente reduzir o volume de ajuizamento de ações de execução fiscal, bem como evitar a prescrição dos créditos tributários e não tributários. O projeto foi lançado em agosto de 2023 na capital e já apresentou resultados positivos. E agora será ampliado aos municípios para proporcionar às prefeituras uma ferramenta mais prática, automática e totalmente integrada para que as dívidas sejam pagas de forma mais rápida e eficiente. Interessante, hein? Que esse dinheiro venha para cantar com a ação na justiça. Agora o projeto implantado.